Como iniciar as aulas de natação? A dica de hoje é para você, iniciante, aprendendo a nadar agora, nunca teve essa experiência nesse ambiente, no ambiente aquático. Vou trazer para vocês hoje, então, algumas dicas para movimentação nesse ambiente e que vai facilitar bastante o seu entendimento. Vejo vocês depois da vinheta. Uma das maiores problemáticas quando nós falamos de iniciar o processo de aprendizado no ambiente aquático é simplesmente o medo da água. Muitos alunos, quando eles chegam para aprender a nadar, eles têm um receio gigantesco no que se refere ao meio aquático, no posicionamento, na flutuabilidade. Ai, meu Deus, como eu flutuo? Eu não sei flutuar, então eu vou afundar quando eu fizer movimento de braço ou perna e aí eu vou engolir água e vou me afogar. Calma, gente, não é bem assim. Quando você inicia um processo de aprendizado nesse ambiente, sempre existe uma sequência pedagógica. O que fazer primeiro? Então, o professor, obviamente, ele faz a primeira pergunta do tipo Você tem medo de nadar? Você tem medo de água? O aluno normalmente fala que não, ele consegue lidar bem com essa situação. Mas os que não conseguem, aqueles que têm um medo danado, não conseguem nem colocar o rosto na água, esses são prioritários para o processo de aprendizado. Não que os outros não sejam, mas a atenção é redobrada para essas pessoas para convencê-los que esse ambiente, ele é amistoso. Desde, é claro, que você respeite as limitações, respeite os limites que você tem que ter para esse ambiente, mesmo porque é um ambiente que nós temos suporte muito reduzido. É diferente de ficar de pé, sair andando, força da gravidade, tudo isso é muito diferente. E um ponto-chave para você realizar suas aulas com sucesso e ter bons resultados é simplesmente tomar cuidado com a sua postura, porque a primeira parte do processo de aprendizado na água é a flutuabilidade, é aprender a flutuar. Mas para isso, é importante que o aluno tenha em sua mente, ali dentro das suas estratégias, dentro da sua ideia ali de o que é o nadar, prestar atenção na postura. Não adianta ficar com um posicionamento fora do padrão, porque aí todos os movimentos que você faz em cima de uma postura que não está legal, não está correta, não vai dar certo. E aí sim, você vai ter dificuldades em deslocar, dificuldades em fazer movimento, vai acabar acarretando várias coisas. Então o primeiro ponto aqui, que você precisa entender, já chegar na primeira aula, prestando muita atenção no que o professor vai falar, é em relação ao posicionamento do corpo. E na água, o posicionamento do corpo, ele é reto. Eu preciso estar com a postura reta para que eu consiga promover flutuabilidade. E isso vai me ajudar muito, porque todos os trabalhos feitos em uma postura reta são muito bem realizados. Pode acreditar nisso. E o ponto-chave para conseguir manter a flutuabilidade, a postura reta, é ficar tranquilo, relaxar, saber que tem um professor ali, saber que tem os outros suportes ali para te auxiliar. Por exemplo, a prancha é a sua melhor amiga para estabelecer uma conexão entre corpo e água e a relação de flutuabilidade. Porque a prancha vai te dar um pouco de suporte nas mãos, e a partir desse suporte você tem mais segurança para deitar na água de forma confortável. Então a prancha é importante para esse primeiro momento. Uma outra questão que precisamos também levar em consideração durante todo esse processo é controlar a respiração. Então quando eu estou no trabalho, quando eu estou iniciando o trabalho de flutuabilidade, eu também inicio os trabalhos de controle respiratório. Eu aprendo a fazer a mecânica respiratória ao longo deste processo, ao longo da aula, das primeiras aulas. E a respiração é fundamental, porque ela vai manter o seu processo de flutuabilidade. Imagine aquele que solta o ar de uma vez, quando ele está nadando. Esse vício adquiriu provavelmente no início, porque não foi ensinado isso. Então o controle respiratório tem que ser ensinado já no comecinho do aprendizado. Isso é fundamental para o sucesso nas aulas. E uma variável que é importante e que nós temos sempre que colocar ali durante o processo de aula e sempre prestar atenção mesmo, fazer concentrados ali, é simplesmente regular a saída do ar. soltar de forma progressiva, mas com calma, não com força. Porque isso vai fazer com que você tenha os pulmões com a quantidade de ar bem pequena. E aí a minha flutuabilidade vai ser comprometida. Então esse é um ponto importante. Um outro ponto que também está dentro desse processo e que colabora para a flutuabilidade, é simplesmente tentar aprender já de início, soltar o ar pelo nariz. Obviamente não tem uma regra ainda, não é tão rigoroso assim. Se você sentir dificuldade em soltar o ar só pelo nariz, pode soltar pelo nariz, pela boca. O problema é o seguinte, precisa manter o controle. Não adianta soltar pelo nariz, pela boca e muito rápido. Aí vai perder flutuabilidade por conta do ar nos pulmões. Então tem que soltar com calma. Aprendeu a regular, soltar com calma, sucesso. A próxima tarefa é nada mais nada menos do que colocar o deslocamento somados com o posicionamento do corpo e o controle respiratório. E para isso nós iniciamos os trabalhos nos membros inferiores. Em uma sequência pedagógica, nós iniciamos com propulsão de pernas. Mesmo porque 75% do trabalho, já disse isso em outros vídeos, 75% dos trabalhos são dos braços. Eu preciso aprender a fazer a movimentação das pernas para que não haja uma dificuldade na coordenação entre membros superiores e membros inferiores. Depois que eu começar a nadar, não esquecer de bater as pernas. Então se eu coloco isso já no primeiro momento, vai me facilitar a compreensão depois quando eu coloco os braços juntos. Com respiração e pernada. Então isso vai facilitar bastante. E já nesse trabalho de propulsão de pernas somado a flutuabilidade e o controle, é importante ainda continuarmos com a prancha. Por que? Eu vou começar a executar o movimento de pernadas com a prancha e ao longo do deslocamento, eu começo a fazer o trabalho de pegar o ar, soltar o ar, pegar o ar, soltar o ar. Estou coordenando os trabalhos respiratórios com o trabalho de perna e também com a consciência corporal, que é aquela parte da postura que eu preciso manter. Então esses pontos são chave para a colocação da braçada depois, mais para frente. Se o aluno tem essa consciência de que o corpo é importante, a respiração tem que ser coordenada e tem que ser progressiva, mas com calma. E o movimento das pernas tem que estar acoplado a esse posicionamento de corpo e controle da respiração. Ponto chave, porque na hora de colocar o braço, a única coisa que o aluno vai aprender, que tem um pouco mais de dificuldade ali, é o time da respiração, a saída. Só que se você aprendeu a regular o oxigênio, regular a respiração já no início, vai ser muito fácil. Vai ficar super tranquilo para o deslocamento. Só que a parte que é mais importante e que vai estabelecer uma comunicação entre todas essas movimentações, é fazer esses movimentos várias vezes para entender como é que funciona toda essa logística. Aí sim iniciar um novo exercício, uma nova tarefa. Não adianta aprender de qualquer jeito as primeiras tarefas e já iniciar o outro processo com pressa de deslocar, já querendo aprender ou nada. Isso não é legal. Não ajuda no processo de aprendizado. Precisa ter calma. Quando os primeiros movimentos saem com boa habilidade e com gasto energético reduzido, é porque você aprendeu, está executando de forma absolutamente eficiente. E isso ajuda muito no próximo processo, porque você já tem uma estabilidade no corpo, você já tem um controle da propulsão, você já tem um controle da respiração, o que é muito importante para o próximo passo. Colocar as braçadas. E ao colocar as braçadas, com essa estrutura, fica muito simples. E é essa a ideia principal ali do início, quando você está aprendendo o primeiro nado, por exemplo, o nado crawl. Isso é crucial e fundamental. Aprender de forma gradativa, por partes, tarefas mais simples. Das tarefas mais simples, começa-se a colocar um pouco de complexidade. Mas uma complexidade que não seja tão assim ao extremo, para o aluno não desanimar. Para você não desanimar. Então é importante fazer progressivamente e de forma regulada. Esse é o conjunto mais importante no processo de aprendizado ali no início. Bom pessoal, eu falei dessas primeiras etapas hoje. No próximo vídeo, eu falo de outras etapas para o iniciante. E dando dicas para você ficar animado a participar das aulas de natação. O que é fundamental e incrível para a sua saúde. Forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.